Na TV Sud, você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais. Degustando o Vem Segue-me. Que firme alicerce. A Luz das Escrituras. Cosplay de Retornado. Plano Alternativo. Victor Neres. Sar Sarvente Sud. Sara Inef. Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Eu quero começar este vídeo te fazendo algumas perguntas. Quem criou o amor? Quem nos ensinou a amar? O que é o amor? Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar o que realmente o amor representa e significa? Assista este vídeo até o final e descubra o verdadeiro propósito do amor. Eu me chamo Silei Moreira e este é o Pérolas de Cristo. Eu quero que pensem no amor mais puro e mais profundo. Pensaram? Agora, multiplique esse amor por um número infinito. Essa é a quantidade do amor do Senhor por mim e por você. Apesar de sermos imperfeitos, Ele nos ama de uma forma perfeita. Apesar de não podermos retribuir esse amor na mesma proporção e perfeição, nós podemos sim buscar compreender. E ao compreendermos, podemos moldar nossas vidas nos moldes desse amor. Foi o Pai Celestial quem criou o amor. A Bíblia nos diz em João 4,8 que Deus é amor. Jesus Cristo é a personificação desse amor. Foi Jesus Cristo quem nos ensinou o que é o amor na vida, na prática, na ética, na ideologia, em todas as coisas. Ele estabeleceu a forma, as atitudes, as características, tudo relacionado ao amor. Há várias maneiras de descrever esse amor divino criado pelo Senhor e uma das mais usadas é incondicional. Embora seja mesmo, precisamos entender que essa palavra incondicional não aparece nas escrituras e pode facilmente ser mal interpretada. E na verdade ela é, transmitindo uma impressão equivocada e acabar servindo de justificativa para práticas contrárias aos mandamentos do Senhor. Pode nos fazer acreditar que por nos amar incondicionalmente, o Senhor tolera, aceita e desculpa tudo, que não nos faz exigências e isso não é verdade. Você já parou para pensar por que isso acontece? Eu posso explicar um pouco mais. Uma das grandes questões é que nós separamos o amor do Criador do amor, da prática do amor e da dificuldade do amor. O amor desconectado do seu Criador não nos propõe a levar o lugar que esse amor foi criado para nos levar, que é um lugar de sacrifício que nos levará a Deus. Como assim se lê? Vamos entender um pouco mais. O amor de Jesus Cristo não aceita qualquer coisa que você fizer ou que eu fizer. O amor de Cristo é para amá-lo e suportar o que for necessário para transformar as nossas vidas. O amor não é só um sentimento. O amor do Senhor é infinito e durará para sempre, mas o propósito desse amor na minha vida, na sua vida, vai depender de como eu vou reagir a ele. O amor é prática. O amor é prática. É o quanto eu estou disposto a suportar e sacrificar. É o quanto eu estou disposto a mudar a minha vida por esse amor, por Jesus Cristo. Eu me adequo a esse amor, não o contrário. Esse é o amor genuíno que Cristo praticou. Ele demonstrou amor a Deus, sendo obediente. E essa obediência muitas vezes o fez sofrer. Mas ele suportou, porque ele compreendia que estava ali para viver esse amor e não para modificá-lo. Jesus Cristo compreendia que o amor vai muito além de sentir. É viver, honrar, obedecer e sacrificar. Em João 15, do 9 ao 10, nós aprendemos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei-me, meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Esse é o verdadeiro significado do amor. O amor que foi criado, ensinado pelo nosso Senhor. Esse é o amor que nós devemos buscar todos os dias, que muitas das vezes teremos que deixar de fazer o que nós queremos, o que nós desejamos, para fazer o que Ele nos ensinou. Porque nós compreendemos que esse amor só pode ser verdadeiramente vivido e demonstrado por meio da obediência aos seus mandamentos e aos seus ensinamentos. Então, nesse momento, eu te convido, eu faço esse mesmo convite. Aqui em João 15, do 9 ao 10, eu faço esse mesmo convite a você. Guarda os mandamentos de Deus, assim como Cristo guarda e permaneça nesse amor infinito. Até o próximo vídeo.